Aleluias, glórias a Deus, igreja, Pai do Senhor Jesus, maravilhoso Deus, Santo Pai, o abençoo no nome de Jesus, os dizimistas e ofertantes desta obra, Deus, pedindo sobre as suas vidas o cumprimento da tua palavra, as bênçãos sem medidas, Deus, abençoa, Senhor, a todos com saúde, com paz, felicidade, e abre as portas para aqueles que desejam abençoar a tua obra, e honra os votos e propósitos feitos com esta obra, o que pedimos no nome de Jesus, amém. Obrigado, irmã Netinha. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história de Israel. Deus me deu uma palavra que me deu lá em Israel naquele dia, no ônibus, palavra que falou muito com a Adriana Karina, né, falou com os irmãos todos que estavam ali, com a Thaís, com a Regi Cleit, cadê a Regi Cleit, está aqui? Ali ela. Palavra forte, abra sua Bíblia, no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 62. Deus tem uma palavra hoje para a sua vida, louvado seja o nome de Jesus. Você sabe qual é o título aqui na minha Bíblia, epígrafe? A glória futura de Jerusalém. Aí, Isaías 62, a partir do versículo primeiro. A palavra de Deus vai dizer, para os irmãos que estão entrando agora na live, eu vou ler Isaías, capítulo 62, a partir do versículo primeiro, a palavra diz, por amor de Sião, me não calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como resplendor, e a sua salvação como a tocha acesa. E as nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor nomeará, é Deus que vai dar o nome, e será uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Deus, nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão refisbar, que quer dizer abençoada, e a tua terra, beular, que quer dizer a noiva, porque o Senhor se agrada de ti, e com a tua terra o Senhor se casará, porque como a jovem se casa, como o jovem se casa com a donzela, assim teus filhos se casarão contigo, e como o noivo se alegra com a noiva, assim se alegrará contigo o teu Deus. Amados, no passado, Israel era considerado pelas nações uma prostituta, O que é uma prostituta? É aquela que não tem marido, que é repudiada pela família, pelo fato de ser uma prostituta, que não tem pai, não tem mãe, tem, mas é como se não tivesse. Em 1945, encerrou-se a guerra, a Segunda Guerra Mundial, e os israelitas que estavam nos cativeiros, chamados de campos de concentração nazista, magros, doentes, foram jogados dentro de navios, você pode ver isso na internet, você pode colocar no Youtube, coloca assim, holocausto judeu, você vai ver o que eles passaram. E eles saíram no meio dos mares, ia chegar num país, o presidente dizia, aqui não, quero vocês aqui não, porque eles estavam cheios de tifo, cheios de doente, muita doença contagiosa, então, não só o presidente, mas as nações, o povo daquela nação, dizia, não quero não, não, vai trazer doença para nós, leva para lá. E aí, em alto mar, não deixavam nele encostar no ancorador, no porto, em alto mar, os navios iam, abasteciam, os navios que estavam com eles, abasteciam de alimento, e mandavam para outra nação. Eles bateram todas as nações, até os Estados Unidos da América, ninguém quis. Foi triste. Aquele povo, depois, os que escaparam dos campos de concentração nazista, muitos morreram dentro daqueles navios. Aí foi que as nações unidas se reuniram, disseram, a gente tem que arranjar uma terra para eles, e arranjar Israel. Quem era? Que terra era aquela Israel? Era a terra que amana leite e mel, que Deus tinha prometido a eles. A terra que um dia eles abandonaram. Aí voltaram para lá, e aqui diz o quê? A glória futura de Jerusalém. Hoje, vocês aqui, tem várias pessoas que foram conosco a Israel, vocês chegam lá e vêem a glória daquele país. A glória, eu quero falar hoje sobre o poder de Deus, o cumprimento da palavra dele. Hoje, você chega lá, irmãos, Israel tem frutas que não tem lugar nenhum no mundo. Lugar nenhum no mundo produz o que Israel produz. As irmãs aqui viram, arrumam lá o tamanho de uma melancia. Melancia pequena, mas desse tamanho arrumar. Aí laranja, gigante. Muita fruta, muito legume, muita fartura. Todo hotel que a gente chegava era muita comida. Agora, o impressionante, é que quando você está dentro das terras, que é governada pelo governo israelense, é só fartura. É tudo limpinho, você não vê a sujeira, você não vê pobreza, você não vê nada. Para vocês, tem uma ideia? Em Israel, os táxis, lá, é Mercedes-Benz, é BMW, é Audi, é carro que aqui no Brasil, só possui quem tem muito dinheiro. É só carrão, tudo novo, os ônibus, tudo novo. Você não vê um carro velho. na hora que você sai de dentro das terras de Israel, que o guia diz, vamos entrar agora numa terra que está sobre o domínio da autoridade palestina, começa a miséria. Carro, fé em ferro, já vocês viram lá, né? Sujeira, esgota, céu aberto. Israel, hoje, está vivendo a sua glória. Sabe por quê? Porque está pertinho de Jesus vindo. Quando Jesus disse, nunca mais te chamarão desamparado, ele estava dizendo, nunca mais te rejeitarão. hoje, 90% do mundo, admira Israel. Não admira só Israel pelas frutas e pelos legumes, mas admira Israel pela força aérea, pelo exército, pela defesa, pelo poderio daquele país, na sua avançada tecnologia. Um país que foi destruído, desapareceu, varrido do mapa. E aqui no livro do profeta Isaías, Deus diz, poderá o homem criar uma nação em um só dia, porque Deus criou em um só dia. Dia 28 de maio de 1948, as Nações Unidas empatou a votação, faltava só um voto para decidir se aquela terra seria de Israel ou não, e o voto foi brasileiro do Oswaldo Aranha, foi quem votou a favor de Israel criar a terra. E o Brasil foi abençoado por causa disso. até hoje, eles amam o Brasil. E nós amamos eles. Lá no monte, lá no muro das lamentações, vocês viram pessoas chorando de dia e de noite. E a palavra de Deus vai dizer aqui, a palavra de Deus vai dizer, nesse mesmo capítulo 62, onde é que está aqui Jesus? Deixa eu ver. Versículo 9, abre aí. Olha, versículo 8, vamos começar no 6, olha o que está acontecendo no muro das lamentações. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas que todo dia e toda noite se não calarão. Ó vós que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós. Eles estão dia e noite ali naquele muro. Irmãos, é 24 horas de oração e adoração os judeus naquele muro. Você sabe quando foi escrito isso? 732 anos antes de Jesus nascer. Deus já, é Isaías 62, versículo 6, pus guardas a chorar de dia e de noite, a lamentar, a orar, e eles estão lá no cumprimento. Versículo 7, nestejais em silêncio, até que confirme, até que ponha Jerusalém por louvor na terra. Jurou o Senhor pela tua mão direita e pelo teu braço da sua força. Nunca mais darei o teu trigo por comida aos teus inimigos. Nem os estranhos beberão o teu mosto em que vocês trabalham. Por quê? Porque os amalequitas e os medianitas roubavam toda a safra, deixavam eles morrendo de fome, levavam tudo que eles plantavam e colhiam. Como vocês veem lá em Gideão. Mas os que o ajuntarem comerão e louvarão ao Senhor. E os que colherem beberão nos átrios do seu santuário. Deus está aqui dizendo o que Ele está fazendo. Você sabe o que é que acontece? As irmãs viram lá em Jerusalém, Corazim, foi uma terra que Jesus amaldiçoou. Sabe o que é que tem lá? Um monte de pedra na beira da estrada. Jesus amaldiçoou aquela terra e nunca mais ninguém construiu lá. E olha que um palmo de terra em Israel vale muito dinheiro. Lembra da Babilônia? Lá no Iraque? Deus amaldiçoou a Babilônia. Por quê? Porque a Babilônia humilhou o povo de Deus. Quem foi mais pastor não foi Deus que permitiu o cativeiro babilônico? Foi para castigar o povo porque eles estavam adorando as imagens. Mas você já viu aquela história da mãe do pai que diz olha meu filho eu castigo mas não aceito você bater não. Filho meu quem bate sou eu. Se você bater vai se ver comigo. é assim ou não é? Esse sentimento que nós temos ele vem de pai nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Deus botou o povo dele lá eles começaram a matar a judiar do povo Deus destruiu a Babilônia mandou o sírio do medo do peça entrar lá acabar com tudo soltar o povo dele e amaldiçoou e até hoje nunca ninguém conseguiu construir lá. Sabe por quê irmãos? Porque aquilo que Deus diz se cumpre. Deus diz se cumpre na sua vida não é diferente. Quero que você saiba disso. O que está escrito na Bíblia que você é você é. Não deixe o inimigo é como estava dizendo o irmão Guilherme não deixe o inimigo colocar coisa na sua mente na sua cabeça o campo de batalha do inimigo é na nossa mente é na nossa mente que ele tenta fazer a gente achar que estamos doentes achar que estamos pobres achar que as coisas estão difíceis está difícil nada o nosso Deus é médico dos médicos juízes dos juízes e ele é o dono da prata e do ouro quem tem que andar de cabeça abaixo é o diabo porque para o céu ele não sobe é a maior alegria do crente é saber que Deus tem a salvação para nós e o inimigo se ira com isso não admita que o inimigo permeia a sua mente de pensamentos negativos que tira a sua fé destrua a alegria do coração de Deus na sua vida sem fé é impossível agradar a Deus então se eu fico triste se eu não acredito eu desagrado a Deus Deus com coração desagradado ele vai ficar triste peraí pastor Deus fica triste se eu não tiver fé fica está escrito Hebreus 10 38 o meu justo viverá da fé e se ele recuar não há alegria na minha alma por ele alegria do crente é por isso que diz que a alegria de Deus é a nossa força né a alegria do crente é manter a fé acesa hoje nós tivemos um testemunho muito tivemos vários testemunhos lindos culto lá hoje com a benção a nossa irmã de irmã Gisele passando por um processo de câncer não chegou nem a passar pelo processo da quimioterapia médicos isso precisa não Deus curou ela aí Deus curou ela e deu a ela o apartamento dos sonhos dela perto da filha dela ela disse pastor eu achei que meu marido não ia querer mais casar comigo sabe qual foi a resposta dele agora é que eu quero me casar com você e deu um apartamento a ela apartamento enorme para ela ela disse quem mora aqui em Israel sabe o que é um apartamento três partes meu apartamento é três partes deve ser um apartamento de uma de três tivemos o testemunho de uma irmã que um bloco de concreto de setenta quilos caiu na perna dela no pé dela ficou tudo roxo ela mandou as fotos mandou o vídeo Honória irmão Honória passou o azeite depois mostrou o pé dias depois tudo perfeito irmãos o crente que se alimenta da fé ele vai ser um vencedor ele vai ser um vencedor você vai para um banco financiar uma casa já vai pensando que não vai dar certo ah eu não tenho sorte não quem não tem sorte tu tem Deus quem tem Deus não precisa de sorte não irmão quem tem Deus já conta com a coisa acontecida vai ser acabou vai ser do jeito que meu Deus quer quantas vezes a irmã Gisele não sonhou com um apartamento pequenininho não queria ser um apartamentozinho uma cozinha bem pequenininho só um apartamentozinho convencional para mim Deus deu a ela um apartamento grande porque ele faz mais do que pensamos ou imaginamos aí eu pergunto assim o que é que você ganha por não ter fé qual é a vantagem de não ter fé não há nenhuma seja otimista seja otimista porque esse otimismo ele motiva a fé e a fé vai agradar a Deus e Deus se agradando ele vai conceder o que você deseja lembre-se que em Nazaré Jesus operou poucos milagres por que? só operou na vida dos que estavam acreditando marche para cima de qualquer batalha na sua vida de qualquer situação com fé porque Deus vai honrar a sua fé que foi que Jesus disse para a mulher do fluxo de sangue filha a tua fé te curou tem que ver isso mas ele tem autoridade para fazer quando não há fé tem ele fez na viúva de Nain a viúva de Nain não sabia nem quem era Jesus ele chegou para ela mulher não chore chegou para o filho dela levante quando ele quer fazer ele faz mas ele quer fazer se agradando de nós sentindo prazer na nossa fé naquilo que nós queremos você sabe que existe a famosa carta para Deus né o que é uma carta para Deus? é aquilo que você escreve nos seus momentos só você e Deus um papelzinho escrevendo Deus eu queria sim queria sim queria sim eu escrevo aqui minhas cartas para Deus eu gravo no meu HD pedindo a Deus aquilo que eu tenho pedido sou muito feliz eu sei que eu tenho muito pedido lá se lá tivesse um armário devia ter várias gavetas só com meus pedidos eu peço por mim peço para os outros não estão ter pedido demais mas o que Deus tem atendido das minhas orações é coisa incrível porque quando eu peço a Deus eu descanso eu entreguei a Deus irmão eu vou descansar quando eu me lembrar que quiser me angustiar eu digo não está nas mãos dele você vai resolver a ele então está nas mãos dele eu fico tranquilo faça assim adote na sua vida quem está na direção da minha vida é Deus e ele não só está na direção da minha vida ele está na direção do mundo o universo os céus a terra os astros as estrelas tudo obedece aos ordens de Deus então tudo aquilo que for acontecer ele vai ordenar e vai vir para a minha vida amém igreja que hora que é amor uma volta cinco então nesse cinco eu vou aproveitar para profetizar na vida de vocês levante fique de pé fique de pé porque eu vou profetizar na sua vida e a minha profecia na sua vida vai ser que aquilo que o seu coração tem desejado em nome de Jesus Cristo eu profetizo na autoridade no nome de Jesus que aquilo que você tem desejado para a sua vida Deus vai realizar e ele não vai realizar só isso não porque ele é Deus que faz muito além do que o que você pede ou imagina ele é Deus de coisas grandes eu vou profetizar na sua vida e na vida da sua família quando você vê as bênçãos chegando na sua família saiba que é cumprimento da profecia que está sendo feita aqui agora nesta casa de oração eu vou profetizar na vida dos que nos acompanham pela internet ei você está pensando que não vai acontecer mas eu estou dizendo debaixo do sangue de Jesus vai acontecer vai ter novidade vai ter milagre virando notícia vai estar na boca do povo porque vai ser tão grande que todos vão ver e vão se alegrar por saber que Deus fez na sua vida o Senhor vai fazer na sua vida em nome de Jesus continue de pé vem aqui amor agora nós vamos orar dizendo Pai Santo Deus amado nós pedimos o cumprimento desta profecia Deus que o Senhor honre as palavras que saiu da boca deste humilde profeta Pai que o Senhor possa Deus conceder a teus filhos e filhas tudo o que eles têm desejado Deus que haja testemunhos para Senhor alegrar o coração do teu povo e louvor do teu santo nome abençoa teu povo que está conosco nesta campanha do Monte Jerezim que as bênçãos ali proferidas por Josué venha sobre as nossas vidas Pai que o Senhor possa abençoar o teu povo meu Pai dando saúde curando abençoando o Senhor em todas as áreas é isso Paizinho querido Deus amado que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus Cristo Amém somos mais que vencedores nós somos mais que vencedores nós vamos continuar vencendo pelo sangue de Jesus amados que a graça de Deus o poder do Senhor Jeová as maravilhas do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas hoje e sempre a igreja diz Amém Palmas para Jesus que Ele é o Rei da Glória Deus abençoe a igreja Domingo culto de Santa Ceia não e duas e meia aqui amanhã é hoje hoje é sexta não é sábado duas e meia quem foi evangelizar aqui duas e meia oi eu